De novo, drogas fazem mal. Você vê aí tantos outros, tantas vozes absurdas que acabaram morrendo por causa de algum tipo de vício, né? Não precisa ser somente drogas, tem bebidas, tem... Entendeu? E acaba morrendo, indo embora por causa... Fala, pessoas! Tudo tranquilo, tudo gênia. Eu sou Marielle, caso você não me conheça. E, mano, tem meses, tem semanas assim, que não sai um trailer sequer. Essa semana saiu tanto trailer, mas tanto trailer. Lógico, teve a D23, teve Days of Play da PlayStation, teve a Ubisoft Forward, que eu não consegui ainda postar o vídeo do Assassin's Creed. E, cara, muito, muito, muito conteúdo, muitos vídeos, muitos trailers saíram. E eu acabei não conseguindo fazer todos os que eu queria. Fiz bastante, fiz bastante. Espero o final do card aqui, que vai ter indicações. Mas este daqui tá fresquinho, acabou de sair. E não é de hoje que vocês sabem que eu sou uma grande admiradora de filmes biográficos. E saiu... I wanna dance with somebody. Oh, I wanna dance with somebody. É, dela, da Whitney Houston. E, cara, a mulher tinha um vozeirão, velho. Cara, e o que as drogas não fazem com as pessoas, né? Infelizmente, tanto que esses dias, se eu não me engano, foi aniversário de nascimento, né? Da Amy Winehouse, que também era outra puta cantora com puta vozeirão. E as drogas venceram, gente. Por favor, gente, não usem drogas. Faz mal. Levam pessoas, assim, que têm um talento absurdo pro buraco. Literalmente pro buraco. Bom, piadas mórbidas à parte. Vamos assistir esse filme biográfico dela, que vai estar contando... Não faço nenhuma ideia de como vai ser. Mas vamos lá assistir a I Wanna Dance with Somebody, oficial trailer. Biografia de Whitney Houston. Então, se você puder, deixa já seu like. Me ajuda, se inscreve no canal. Deixa, tira o vermelhinho e coloca cinza aqui, tá? Me ajuda a chegar aos meus inscritos. E se você quiser, toque sininho das notificações ou não. Isso é optativo, beleza? Mas me dá aquela força e bora pro vídeo. So, I Wanna Dance with Somebody. Pera, o cara, um produtor, foi assistir e a mãe dela ficou sem voz. E ela que foi fazer o show? Caralho. Ah, é do escritor de Bohemia. Wait! It's on, it's on. Listen! I will, I know! He really loves me. My dream? Sing what I wanna sing. Be how I wanna be. I say a prayer with every heartbeat. We're just as big an audience as I can. I will, I know! Common criticism of you, your music isn't black enough. Look, I don't know how to sing black. I don't know how to sing white either. Por que a música tem que ter cor, velho? Eu sei como cantar. Eu poderia ter ouvido a voz maior da sua geração. Eu poderia ter ouvido a voz maior da sua geração. Eu poderia ter ouvido a voz maior da sua geração. Eu conheço bastante músicas dela, gosto bastante de várias músicas dela. E eu fico triste pelo fato de ela ter morrido jovem. De uma forma... De novo, drogas fazem mal. Você vê aí tantos outros, tantas vozes absurdas que acabaram morrendo por causa de algum tipo de vício, né? Não precisa ser somente drogas, tem bebidas, tem... Entendeu? E acaba morrendo e indo embora por causa... Ou depressão... Ou erro na hora de tomar um remédio. Toma mais, no caso do Michael. Depressão no caso do Chester. Ela com overdose, tem o Chorão com overdose. Tem a M. Winehouse. Cara... Aí a gente vai na depressão ou questão de dor, Kurt Cobain... Velho, é foda, é foda essas coisas de vícios ou acabar... Nossa, velho, é complicado, é complicado. Mas eu espero que esta biografia, né? De uma das maiores vozes da história, da música, do nosso tempo, seja bem retratada aqui, né? Porque é simplesmente algo que merece, que merece. Ela merece essa... Não estou enaltecendo o fato dela ser usuária, tá? Mas isso daí é uma doença. Temos que saber, né? Falar... Ah, não, mas é um drogado. Não, isso é doença, gente. Álcool, drogas... É doença, tá? Então, eu espero que mostre... Até mesmo essa questão dos problemas... E pra mostrar que... Pra dar uma conscientizada, tá entendendo? Ah, eu gostei. Obviamente, eu gostei. Gostei, gostei, gostei. Vou deixar meu like. Não sou inscrita na Sony Picture Entertainment. Vou me inscrever. Estou inscrita. E o sininho das notificações é o aplicativo. Assim como o meu sininho das notificações é o aplicativo. Pra você se inscrever aqui embaixo. Se inscreve aqui. Deixe seu like. Me ajuda a chegar a meus inscritos. Beleza? Você gosta de Whitney Houston? Você gosta de filmes biográficos? Eu adoro filmes biográficos. E... Isso. Vou ver aqui. É difícil. Eu já falei isso daqui da outra vez. Que é difícil pra mim ir assistir esses tipos de filmes no cinema. Ninguém com quem eu convivo gosta dessas coisas. Ninguém. Ninguém. Eu sou a única... Eu sou a ovelha negra... Desta família que gosta de filmes biográficos. Filmes musicais. E coisas do gênero. Então, é complicado. Né? Mas... Quem sabe? Quem sabe em janeiro eu não vá assistir. Porque 21 de dezembro, né? Natal ali. Difícil. Vamos ver. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, pessoas? Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Tchau, tchau. 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 Tchau.